No âmbito do seu tema anual, Cidadania Passaportes Sem Fronteiras, o Colégio da Via Sacra recebeu a visita de Dom Ximenos Belo, Bispo de Dílico e Morleste. Numa conferência para os alunos do 9º ano, o Bispo falou do papel dos jovens na construção da cidadania. A primeira coisa que a Mossa Santa Ana nos pede é obter-lhes 20 valores em todas as disciplinas. Quero dizer, estudar, estudar a sério, queimar as pestanas, não é? Passar horas e horas, assimilar bem as coisas, as aulas. Quando fizermos isto bem e quando vos comportarmos bem aqui no colégio, quando respeitais os vossos superiores, os professores, os pais, quando vos respeitais uns aos outros, a sociedade pode dizer, estamos satisfeitos com os nossos cidadãos futuros, formantes, futuros homens e mulheres desta terra. Portanto, essa seria a primeira responsabilidade vossa, como construir esta cidadania. E o segundo, pronto, mais tarde, já com cursos feitos, colocar os vossos talentos, as vossas capacidades para fazer algo de bem, de útil e de positivo para as pessoas que vivem lá ao nosso lado. Uma das, digamos assim, das obrigações dos jovens, sobretudo quando estoura a cidadania, devem ser os pacificadores. Amantes da paz. Levar a paz para os outros. A paz, em primeiro lugar, devemos construir a do nosso coração. Estar bem conosco mesmo. Depois, paz, enfim, na nossa família. E paz também, na nossa escola, para nos respeitarmos uns aos outros, quando não há conflitos. Só vivendo assim, podemos depois invocar a paz para os outros povos, para as outras nações. A vossa idade é uma idade muito bonita para vos tornar-lhes rapazes e raparigas mais solidários, mais amantes da paz, mais respeitadores de direitos humanos e, sobretudo, de termino já, mais apóstolos do bem aqui na cidade de Viseu, em Portugal e no mundo. Bem-vindo. No final da conferência, os alunos fizeram algumas perguntas, às quais o Bispo respondeu de forma bastante clara. Vou contar um bocadinho como é que eu recebi a notícia. Estava num colégio a celebrar a missa, como nós aqui, neste ambiente. E, entretanto, depois de um dia, do sermão, veio um irmão, nas Sardizianas Filipinas, durante o bilhetinho, estava lá escrito, Tu me gastaste o prêmio, não me dá paz. Anuncia agora, na Rádio Fusão, em Portugal. Eu peguei no papel, me tiro em bolso, e continuo a missa. Depois da companhia, veio o Vigário-Geral, o Vigário-Geral, o Padre, o Praço de Direito, o Bispo. Sobre isso que nós ouvimos dizer que o Senhor ganhou um prêmio Nobel, vamos anunciar às pessoas, fazer aqui uma alvação, uma aclatação. É uma resposta para não fazer isso. É o momento que nós vivemos aqui em Dili, Dili, capitada de Timor-Leste. Não é propício para grandes manifestações. Porque eu já sabia que em todas as manifestações que os nossos jovens timoreses faziam, gritando, viva Timor-Leste, independente, o Senhor, como foi, o Sarrato, viva povo mauberto, povo de Timor, viva Xalana Guzmão, que é o nosso lá, o mandante da guerrinha, eram imediatamente esbofiteados, torturados. Para que é que vamos gritar? Portanto, para dizer, eu, por causa disso, não reagi, mas depois, pouco a pouco sabia, e eu me convenciente que era preciso apelar a paz, a calma, porque com o anúncio público, os jovens se levantariam todos. E haveria de outra portada, o Santo Agosto, o cemitério de Santo Agosto. Por isso, a minha reação foi assim, pronto, depois de ter recebido o prêmio, concluí para mim mesmo que eu não escrevi nada, nenhum tratado sobre a paz. Não sou um grande ideólogo da paz. Por que esta paz? A paz é apenas defender a dignidade humana. Mas, a paz, o prêmio, é no povo de Timor-Leste. O povo é que lutou, o povo é que sofreu, o povo é que morreu, passou fome, passou cedo, por isso, e ela é presa. E vê três tentativas de assassinato. Mas, a todas elas, campeão. Graças a Deus. Olha, arrependa não apenas de ter gritado muito, não é? Também, às vezes, de ter sido brusco, não por com as pessoas, não por com os jovens. A minha casa, a casa do bispo, às vezes era procurado por jovens, para serem profundos, não é? Chamam-se isto o santuário, sábamos aí, em inglês. Seguiu-se uma visita aos alunos do primeiro ciclo, onde as turmas dos mais pequenos deram pequenas prendas ao ilustre visitante. Abraço Dá saudade Para as tuas mãos A timor Eles não podes prever Porque não vão combater Vão de manhã defender A timor As crianças de chorar Não as posso consular Não as posso consular Ao fim da tarde, a segunda conferência foi dirigida aos pais, professores e funcionários.